Eu sou escolhido de Deus, tudo me vai bem, porque o amor de Deus, é comigo, é comigo, amém, 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 amém. Aprenda a confessar o que a Bíblia diz a teu respeito, sim, aprenda a confessar todos os dias, independente das circunstâncias, das adversidades e dos acontecimentos, passados, presentes, aprenda a confessar quem tu és em Cristo. Aprenda a dizer, eu sou escolhido de Deus, posso estar a passar uma aflição, eu sou escolhido de Deus, é uma questão de tempo, vai dar certo, é que encontramos as pessoas a exaltarem muito o satanás, Para com isso, o inimigo gosta de atenção, sim, o inimigo gosta de atenção, já notou que toda pessoa que não te quer bem, te provoca para ter uma atenção tua, Você quer acabar com o inimigo simples, não lhe responde, vai ficar preocupado, agora qual é o plano que tem agora? Isso é silêncio, mandou umas rajadas e você está no silêncio, mandou a segunda no silêncio, mandou a terceira no silêncio, O que é isso? Antes que me mate, vou fugir. Ele foi, kill me, let me vanish. Não pode fugir enquanto não viu a arma. O problema é que vocês gostam de retalhar. O que é isso? O que é isso? Eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar. Ele não quer mostrar ao satanás. Ele já é um derrotado. Pega isso como exemplo na tua vida. Pare de alimentar o inimigo. O inimigo gosta da atenção. O inimigo relaxa a atenção. Cada vez que você dá atenção, ele tem mais ideias. Ele tem mais planos. Ele tem mais planos. Você é frustrado todos os dias. Não, não, não. Esse é meu estilo de vida. Quanto mais me provoca, o mais silencioso eu me torno. Quanto mais ataques eu tenho. Quanto mais ataques eu tenho. Mais glórias a Deus eu dou. Vocês até chegaram ao nível onde satanás olha para ele e dizem o quê? Nem dá para lhe atacar. É na mesma. Não vai me dar atenção. Diga o seu irmão, não dê atenção ao satanás. Porque o que ele gosta. Dê atenção. Olá? Igual aos filhos dele também. Diga aí, igual aos filhos dele também. Diga aí, igual aos filhos dele também. Gostam da atenção. Eles gostam da atenção. Pergunta ao teu irmão, o teu caso? Pergunta ao teu irmão, o teu caso? O que é você? Alô? Sim, são protagonistas da atenção. Protagonistas da atenção. Se continuar assim, não vai para a frente. Você não vai para a frente. Alô? Mas eu quero ensinar-vos algo. Diga ao seu irmão, para de dar desculpas. Para fazer o certo. Alô? Para de dar o que? Para de dar o que? Disculpas. Para fazer o certo. Para fazer o certo. É a mensagem que Deus me deu para vir te dizer. É a mensagem que Deus me disse. Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo. Eu vou contar-vos a visão que Deus mostrou-me. Eu estava a orar. De noite. E eu estava a perguntar a Deus. De você. O que ele tem para si. E que mensagem. Eu deveria pregar para si. Eu deveria pregar para si. E ele falou para mim e disse. Meu filho. Todo o teu povo. Todo o teu povo. Sabem o que é certo. Mas não fazem o que é certo. É por isso que acabam. Em maldições. E desapontamentos. Desapontamentos. E ele disse. Escreva. E vai lhes dizer. E tell them. Todos sabem o certo. All of them. They know the right. Mas ninguém está. Disponível. A fazer o certo. A fazer o certo. E quando você não está disponível. Não te predispões. A fazer o certo. Acabas. Murmurando. Criticando. Criticando. Ofendendo. Ofendendo. Caluniando. Clandering. E etc. Por isso que a maior parte de vocês. Estão ofendidos. Estão zangados. Aborrecidos. Porque você falhou. Fazer o certo. Como é que você falhou? Dando desculpas. E na mesma visão. Eu vi alguns de vocês. Eu vi alguns de vocês. Alguns me viram. Alguns não me viram. Alguns me viram. Alguns não me viram. A darem desculpas para fazer o certo. É como se algo estivesse a falar na tua consciência. Faça o certo. Faça o certo. Você dizia não. Eu disse não. É porque ele não presta. Não. É porque ela não presta. Não. É porque ela não presta. É porque o que ela fez. Não gostei. Eu não me magoou. Não. É porque eu acho que a pessoa é falsa ou coiso. E Deus questionou. Acaso o teu povo é juiz. Pergunta ao seu irmão. Você é juiz? Diz o quê? O que ele disse? Pergunta. Tenha certeza. Você não é juiz. Você não é juiz. Deus nunca te impulsou como juiz. Agora pergunta. Ele quem te deu esse título de juiz? Para julgar os outros. Respondam-se. É um debate. Simpósio. Simpósio. Conferência internacional. Conferência internacional. Eu vi muita gente. Que deveria ter bênção. Há tempos. Mas não estão a ter. Simples. Desculpas. Excuses. Para não fazer o certo. Hello? Hello? Você sabe o que deve fazer. Sabe como deve se comportar. Sabe o que deve fazer. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim. Você arranja desculpas. Ah, que tal. Ah, o que é? Se eu me magoar. Que tal. Se não dar certo. Que tal. Se a pessoa for falsa. É por isso que muitos de vocês não se casam. Muitos de vocês. Estão pobres. Muitos de vocês. Estão assim. Ofendidos. Com ciúmes. Com ciúmes. Com invejas. Com doenças. Com doenças. Enfermidades. Todas essas coisas mais. Estão consigo. E Deus ainda me disse. Deus me disse. Todos que estão lá. Apesar de comer. Ter dinheiro. Alguns. Não sei o que. Sentem sempre uma falta. Falta de alguma coisa. E diz. Por falta. Ou por não fazerem o certo. Você não está fazendo o direito. Há necessidade no teu espírito. Você se sente incompleto. Você se sente incompleto. Você se sente incompleto. Há um vazio dentro do você. Há um vazio dentro do você. E Deus me deu uma visão. Mostrou muitas igrejas a pregar. É um dos pastores. É. E ele disse. Tudo é vazio. Tudo é vazio. Se não dizerem ao povo. Para fazerem o certo. Para fazer o certo. Eram muitos. Muitas igrejas. Ou seja, eu estava por cima. Como eu disse ao partilhar. E muitos pastores. E muitos pastores. Eu vi muitos pastores. Gordos, magros, altos, educados, super educados. E Deus disse. Não, filho meu. Tudo isto é vazio. Tudo isto é vazio. Você sabe o certo. Pergunte ao seu nome. O que você não faz? Eu me pergunte ao seu amigo. O que você não faz? É porque eles me disseram. O que eu ouvi a respeito daquele ali. O que eu ouvi a respeito daquele ali. Temos sempre desculpas. E eu gosto do meu Deus. Eu sempre lhe pergunto. Sempre lhe pergunto. Sempre lhe pergunto. Se eu for a dizer ao povo. Se eu for a dizer ao povo. Que o Senhor falou comigo isso. Que eles vão dizer. Não é bíblico. Deus disse. Espera. Eu vou te dar os versículos. E eu vou te ensinar agora. Muitos de vocês. Vocês acreditam mais em demônios. Do que em Deus. É o erro que nós temos hoje. Se um demônio manifesta aqui. Começa a dizer. É melhor você amar aquele. Senão vai morrer. Você logo vai amar. Mas se o homem de Deus. Vem te dizer. Não é coisa de Deus isso. Não é coisa de Deus. Isso não é de Deus. Quer dizer. Você tem mais crença. No satanás. Do que em Deus. Do que em Deus. Por isso que a vida de muitos. É como é hoje em dia. Você sabe o certo. Você não faz o certo. E por não fazer o certo. Por causa de. O que é que vão dizer. O que é que será de mim. O que é 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 o que. Quem é. Quem são. As outras coisas. As outras pessoas. Além de mim. Outras coisas. Além de mim. Quando você dá desculpas. Para fazer o certo. Para fazer o certo. Você está a renegar a Deus. E envolver-se na maldição. E Deus diz. Muitos estão amaldiçoados. Mas não sabem. Por que? Eles não fazem o certo. Negam de fazer o certo. Na visão que Deus me deu. Eu ainda consigo ver até agora. Vi muitas pessoas. A celebrarem pregações. Muitos adjamparam. Aquela homem prega bem. Aquela homem prega bem. Aquela mulher prega bem. Uau. Aquela palavra. Não sei o que. Mas eu vi as pessoas. A celebrarem a palavra. Quando elas saiam. O vazio tomava conta delas. Por que? Conhecem o certo. E não o fizeram. Por que arranjaram desculpas. Deixa eu dizer. O caminho de Deus. Não é para a tua mente. A palavra de Deus. É alimento para o seu espírito. E toda pessoa aqui. Deus. Costuma falar. Por meio do seu espírito. Para dizer o certo. O que tens de fazer. E às vezes. O certo. É doloroso para si. Às vezes. O certo. Pode confusar. A tua educação. Às vezes. O certo. Pode confusar. A tua cultura. Às vezes. O certo. Pode confusar. As pessoas à tua volta. Mas Deus diz. Diga para fazê-lo. Porque é o certo. E o certo. É o certo. E o certo é o certo. Obrigado Jesus. Traga isso. Traga isso. Porque a Bíblia diz. O homem não vive para si só. Mas vive para Deus. Mas vive para Deus. E o homem não morre para si só. Também morre para Deus. Também morre para Deus. Também morre para Deus. Isso é maravilhoso. Eu amo meu Deus. Eu amo meu Deus. Eu amo meu Deus. Eu amo Jesus Cristo. Você sabe. Quando você começa a entender Deus. Você vive. Você vai viver bem. Olá. 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 Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Para fazer o certo. Porque o certo é o certo. Porque o certo é o certo. Quantos de vocês. Já ouviram uma voz no fundo a falar consigo. Faça isto. Perdoa. Você diz eu. Perdoar. Nem pau. Depois daquilo que eu ouvi dizer. Depois daquilo que essa pessoa me fez. Depois daquilo que essa pessoa me fez. Não vou perdoar coisas manilas. Eu nunca me perdoar. Você está a falhar. Na vida. Porque você falha de fazer o certo. Você está ofendido. Porque você falha de fazer o certo. E o certo é o certo. Não importa. O certo é o certo. O certo é o certo. Não importa a sua condição. Não importa a sua opinião. Não importa a sua opinião. O certo é o certo. O certo é sempre o certo. Se não fizer o certo. Você será chamado de suado. É o que a Bíblia diz. Você não tem escolha. Você tem que fazer o certo. Volto a repetir. O certo. Muita das vezes. Most of the time. Pode ser o contrário. A tua cultura. O certo. The right. Muita das vezes. Most of the time. Pode ser o contrário. Os teus princípios morais. Os teus princípios. O certo. The right. Pode ser. Muita das vezes. Contrário. Opposite. A tua etnia. A tua língua. A tua língua. Mas o certo. O certo. É o certo. É o certo. É o certo. O certo. Faça o certo. E vai dar. Certo. E é o certo. Sweet message daddy. Alô. 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 Eu disse vai dar o que? Eu disse. E eu disse. Não faça o certo. Tell your neighbor. Do the right. Todo mundo quer que a vida dê certo. Meu negócio tem que dar certo. Minha vida sentimental tem que dar certo. Minha vida com Deus tem que dar certo. A vida com Deus tem que ser o certo. Faça. Do. O certo. Para que tudo dê. Para que tudo dê. Para que tudo dê. Para que tudo dê certo. Há algo a falar contigo todos os dias. Tudo que Deus me diz. Todos os dias. Tudo. Mas eu não ouço Deus. Não, não, não. Você ouve a Deus na tua dimensão de fé. Você ouve a Deus na tua dimensão de fé. O que você fez contigo. Essa mulher não presta. O que você fez contigo. Esse pastor não presta. Você não viu notícias lá fora. Aí você dança de fazer o que? O certo. E acaba o que? Amaldiçoado. E você endere a desculpas. Para fazer o certo. Para fazer o certo. Se não vais terminar. Otherwise you will end up. Amaldiçoado. Kiss it. Ok, let me show you. So I can sit very well. And then I'll bless you. Hoje eu quero abençoar. Pessoas que querem sair daqui a fazer o certo. I want to bless you. I want to live here doing the right. E comece aqui na casa de Deus a fazer o certo. In the house of God doing the right. Tiago 4, versículo 17. Quickly. Assim diz a palavra do Senhor. Sim, sim. Aquele pois. Que sabe fazer o bem. E não o faz. Comete pecado. Ah. O bem é o certo. O bem é o quê? É o certo. Ninguém é que vai dizer assim. Eu não sei o que fazer. Você sabe. Algo dentro de ti fala contigo. Faça isto. Só que muitas das vezes. Ofende. A tua alma. Só diz. É, isto aqui não vale a pena. O que você não sabe. O que você não sabe. É a chave. É a chave. Que Deus está a dar. Que Deus está a dar. Para alavancar a tua vida. Para alavancar a tua vida. Te tirar de ninguém. Para alguém. Estou a dar a chave hoje. Está vendo que nosso Deus é bom? Você diz que nosso Deus é bom. E Deus pergunta até agora. Eu estou a ouvir ele a perguntar. Pergunta a eles. Por que você está a atrasar a tua bênção? Por que você está a atrasar a tua bênção? Por que você está a atrasar a tua bênção? Pergunta-o-lhe por que você não faz o certo? Pergunta-o-lhe por que você não faz o certo? Diz o quê? O que ele disse? Fala. Speak. Deus quer falar consigo. Deus quer falar consigo. Deus quer falar. Deus quer dizer. Jesus nasceu em Jerusalém. Jesus morreu, ressuscitou e ele morreu irmão, irmão, irmão não, não, não eu nunca vi um pastor de ovelha que é mandado pelas ovelhas onde deve ir pastor de bois são os bois que é é você já viu o pastor de cabrito então o pastor vai onde os cabritos certamente esses cabritos vão acabar como? mortos por fome e o quê? e sede porque podem acertar a primeira mas eles não vão acertar irmão, só aconteceu mas bom, esta mensagem é mais para os pastores agora vamos para você pergunte a doutor por que você não faz o certo? agora que estou a falar você está a se lembrar do que você devia ter feito você não fez e no entanto está quer reclamar minha vida não anda ah, minha vida não está ninguém ninguém me ama nada está certo todo mundo me odeia eu estou doente eu não sei o que a Bleda diz aquele que sabe fazer o bem uma outra versão diz aquele que tem um conhecimento do bem e não faz comete o quê? pecado eu não durmo como homens não durmo como mulheres já é um pecado que você está a cometer e te coloca na lista daqueles que você está excluindo que você está a excluindo alô? alô? aquele que que bebe fica louco perde o juízo cada bebida você perde o juízo por não fazer o bem alô? 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 um vê a bebida e você por não fazer o amifano porque o resultado é igual todos não têm suízo todos vocês têm um pouco de senso estamos juntos? volta a repetir uma outra versão nova versão internacional rapidamente nova versão internacional portanto comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz portanto comete o quê? pecado já foi comido sim é doloroso agora comete o quê? vamos falar juntos comete o quê? quem? é? é? a pessoa que sabe fazer o quê? e não faz doença maus sonhos eu não entendo estou perdido é por que você não fez o quê? é por que você não fez o quê? financeiramente está quebrado porque não faz o quê? ou estou a ministrar a visão que Deus me deu algo ministra no teu coração te diz faça isso para mim vai na minha casa hoje vai na terra da misericórdia hoje vai na terra da misericórdia hoje você de repente vai na terra da misericórdia hoje imagina fazer o quê? é dia de curto é só perder meu tempo logo a seguir o satanás manda alguém mandar um whatsapp para você e alô alô a te dar um programa e a dizer é urgente você logo desvia é de ir para a casa de Deus no domingo a tua bênção você perdeu na segunda e se você veio por aqui hoje devia vir aqui celebrar a bênção que você perdeu quando? na segunda na segunda você foi pronto foi chilar foi comprar cabelo foi não sei aonde Deus fala conosco a Bíblia diz aquele que sabe fazê-lo sabe você sente algo está me dizendo levanta vai sabe eu tinha esse hábito agora contando um pouco do meu testemunho eu parecia maluco quando eu trabalhava às vezes eu via a voz de Deus sai vai orar pegava a bico e ia orar em algum momento eu pensava que o meu colega o meu chefe havia de se aborrecer quando eu voltava eu olhava para o chefe ele olhava para mim tudo bem Lorenzo está tudo bem dentro do meu estava a dizer é desta vez vai chongolil desta vez mas ouvi uma voz no fundo a dizer assim porque você me obedeceu eu torno o anormal o normal become normal o inadmissível é admissível o inaceitável é aceitável por isso que o bem o certo muitas das vezes pode ser o contrário às suas ideologias às suas fisiologias sei lá fisiologias antropologias urologia tudo de hoje você tem segundo a psicologia é isso mesmo para de dar desculpas faça o certo e vai dar tudo certo sim Deus nunca opera em concordância com a mente do homem porque a mente do homem está poluída ego orgulho avareza e todo tipo de malos não é que não me ensinaram assim na faculdade não é que você não sabe que nem um professor que me ensinou na faculdade não está a fazer tudo que ele me ensinaram porque não é o certo quer viver em Deus e com Deus e quer ver Deus operar na sua vida faça o certo independe de ser o contrário às suas ideologias aos teus princípios à tua educação o teu crescimento seja lá o que for faça o certo simplifica a tua vida faça a tua vida fácil sabe quando você fizer o certo mesmo que você estarem a falar você está a executar o certo Deus te abraça Ele te protege Ele te protege Alô Alô Você imagina a divina esperança como é criticada dizem que usamos curandeirismo Durante a semana eu recebi falando com o pastor que está na igreja de Machis que está na igreja de Machis a igreja está a crescer de tal maneira que as pessoas estão a ficar fora as pessoas estão pregando fora eles teem o pastor só ouvem um pastor aleluia eles lá alem mas eles não veem alô só entram na igreja alguns quando é a altura da oferta aí quando aproveitam vão para o altar é uma vez que entram lá e dizem o que não adivina a esperança usa remédio para atrair pessoas se fosse assim a metrana teria muita gente né a metrana teria muita gente quando você recusa a fazer o que o certo se submete ao ridículo você vive uma vida ridícula tem um comportamento ridículo tem falas ridículas você fica o que ridículo faça o certo diga o teu irmão faça o certo é que não gostei o que eu ouvi o que eu ouvi o que está a estragar a tua vida Deus diz que é o que é pecado não é o que diz a palavra Deus não é o que diz a palavra não é o que não é o que alguns tem manhã de se fazer de santo dos santos senhor dos senhores rei dos reis mesmo Deus estar a falar mesmo Deus não é isso não é não é não não e o pior são os que se ofendem com o certo alô o pior são os que fazem o que que se ofendem com o certo libertamos pessoas a quem está ofendido e o teu irmão faça o certo e tudo vai dar certo faça o bem e a tua vida vai ser boa eu vou lhe tratar mal vou lhe tratar mal apesar da pessoa ter falado mal a pessoa responda com amor não eu não levo o desaforo para casa eu não levo o desaforo para casa eu vou lhe mostrar eu vou lhe mostrar eu não quem está à noite e depois quem vai ser quem sonha ser dado de comer nos sonhos um oculaco iris hoje e cuida melhor reino de tinhoca de maculca cobras rãs o teu irmão faça o certo porque o certo é o certo agora é só falar contigo não tem algo está lembrar o que você deveria ter feito e não é uma não é duas não é três não é quatro não é cinco não é cinco são várias coisas é que não reouvi não é que a pessoa sabe muitos estão a estragar bons relacionamentos porque a pessoa cometeu relacionamentos de amizade de negócios de igreja a pessoa cometeu um erro mas você está ouvindo uma voz lá dentro você perdoa você perdoa deixa eu te ensinar perdão perdão não é você me ofender não é que você me ofende ok eu te perdoe estou a andar na minha perdão eu me aproximar a você se realmente eu te perdoei eu tenho a capacidade de te aturar me aproximar a quem a você te abraçar é dizer te perdoe eu te perdoei eu te perdoei eu te perdoei só não precisamos andar na mesma área mas eu te perdoei você não perdoou você não perdoou você não perdoou você está pretendendo como um diabo diga diga isso é um pecado que você está fazendo isso é um pecado o que você está fazendo se você perdoou se você perdoou ela vai dizer vai reconciliar vai para reconciliar Jesus nos perdoou Deus nos perdoou e ficou lá nos céus. Nos perdoou e fez o quê? Desceu. Em forma de quê? De homem. Para vir fazer o quê? De reconcilia. Será só falar com alguém? Não se engane. Muitos de vocês dizem, eu perdoe o meu pai. 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 Já cruza o meu pai. Só aqui na igreja. Você é a primeira pessoa a procurar. Você é a primeira pessoa a procurar. A que horas está terminando o culto? A que horas está terminando o culto? Pior, você já entrou no carro. Eu perdoe o meu pai. É para a pessoa nem ter chance de vir dizer assim. Olá. Eu perdoe o meu pai. Olá. E depois você diz o que faz. A fez o quê? Perdoe. Diga ao meu pai. Mentira. Diga ao meu pai. Mentira. Sabe o que dizer o que eu estou a fiar agora? Você está a matar sozinho. Você está a matar sozinho. É. Eu dou graças a Deus ao Deus da divina esperança. O Deus da divina esperança. A maneira como ele coloca mensagens são claras, líquidas, não são embrulhadas, embelezadas. Vê elas como elas são. Para ministrar ao teu espírito. Você que tem que decidir agora. Se quer mudar ou não. Fazendo o quê? O certo. Doing the right. Alô. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Alguém está a ficar abençoado? 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 Sim. Ele veio a te abençoar. Oh meu Deus. Lucas 12. Lucas está depois de Gênesis. Lucas está depois de Gênesis. Hã? Eu sei que os teólogos devem ter pego esta parte para pôr nos WhatsApp. Epa, ele errou. Ele me deu erro. Eu conheço vocês, pessoal. Eu conheço. Estamos juntos nós? Eu disse Lucas o quê? Eu disse o quê? Ok, Lucas 12, 47, versículo 41. Sim, 47 e 48. Lucas 12. Lucas 12, versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoitas. Volta a repetir, filha. Volta a repetir. Essa é uma mensagem profética para você. Essa é a melhor profecia que você deve receber na vida. Não é aquela de vai casar depois de ontem. Não é por isso que você vai se casar depois de ontem. É essa. Essa é a melhor profecia que você deve receber hoje. Não é aquela que... Não é aquela que... Que você pensa... Pastor, você tem que acertar que meu pai é feiticeiro. Eu sei que meu pai é sanguíno. Se ele é curandeiro, você faz o quê? Logo, muito significado. Deixa ele com a feiticeira dele. Você também vai na tua crença. Alô? 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 Você também é pessoa, não é assim? Então faça o quê? Então, faça o quê? Volta a ler, filha. Lucas 12, versículo 47. Sim. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Com muita porrada. É outra palavra. É o que Deus está a dizer aqui. É o que Deus está a dizer aqui. Alô? Alô? Diz assim, 12, versículo 47. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Alô? 48. 48. Mas, o que anão soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, não é assim? E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Alô? 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 Diz ao servo que sabe, o servo, a pessoa que sabe o servo, o que deve fazer e não faz, Deus está a dizer a esta pessoa Deus vai açoitar é que vocês conhecem um Deus que só tem misericórdia e eu conheço um Deus e não só tem misericórdia mas é Pai que de vez em quando castiga para endireitar o filho Deus vai te dar açoite Deus vai te dar açoite stop de ler a nova versão internacional lendo a nova versão internacional o empregado que sabe qual é a vontade do patrão mas não se prepara e não faz o que ele quer será castigado com muitas chicotadas chicotadas, sim mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo esse empregado será castigado com poucas chicotadas assim será pedido muito de quem recebe muito e daquele a quem muito é dado muito mais será pedido deixa eu te dar uma referência claro deixa eu te dar uma referência sabe diga glória a Deus e a glória a Deus eu disse uma vez vale a pena correr risco do que não correr risco eu disse isso né eu disse isso né eu disse isso né nota o que Deus diz diz aquele que não fez o bem receberá muitas chicotadas chicotadas numa outra versão é maldição e diz mas aquele que fez coisas erradas coisas que merecem chicotadas diz vão lhe poupar ele não conhece o bem mas cometeu o erro vão lhe poupar vão lhe bater pouco mas você que sabe e não faz vai levar muita porrada tua vida está desgraçada por causa disto que estou a dizer aqui é o que Deus me disse muitos estão doentes enfermos porque não fazem o certo muitos se sentem vazios hoje porque não fazem o certo se sentem calumniados rejeitados humilhados porque não fazem o certo para sempre ter uma desculpa para fazer o certo e Deus está a dizer tchá tchá bom Macaui striping you você alguns diz o que eu sonhei com pai pai venus me bateu me bateu me bateu sim você é indisciplinado levanta a mão alguém que me viu ali bater no sonho levanta a mão alguém que me viu ali bater no sonho levanta a mão levanta a mão levanta a mão levanta eu vim te bater no sonho eu vim te bater no sonho como foi apurado como foi a punta Deus também faz o que tchá tchá você também levanta alguns estão a dizer ah mas homem de Deus pode vir nos meus sonhos me bater mesmo a mim não é não Deus usa a minha imagem para ir te escandalhar nos sonhos porque há um certo que você não está ah é bíblico a purada que você leva nos sonhos e que Deus aumente a purada milho vezes se você continuar a fazer o erro se você continuar fazendo o erro o que aconteceu pode ser nem sei como que aconteceu eu a voz apareceu para eu levantar dinheiro e comprar a carro comprar a carro para você mesmo sim e você disse o que eu resisti você resistiu dois dias depois aí apareceu o pai para me dar chapadas depois de purada o que você fez a prontos a pessoas assim são com puradas para dar certo é a need of plows para fazer o erro alô pergunto ao teu irmão precisa levar a purada para dar certo é a need of plows para fazer o erro revanta aí comprou ou não comprou o carro comprou o carro comprou o carro amém amém o carro estava a 300 e tal estava a 350 estava a 350 amém e quando você ouviu a voz para ir comprar o carro comprasse a quanto preço comprei a 120 milímetros bom desconto 120 milímetros excelente é alguém diga glória a Jesus faça e tudo vai dar e tudo vai dar certo tudo vai dar 120 milímetros achava 300 milímetros desconto de quantos alguns matemáticos estão aqui desconto de quantos é e o carro está bom muito bom ah está vendo não dá boler alguns que te ouviram não dá me não 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 este é o Deus da divina esperança este é o Deus da Bíblia este é o Deus do Isaac de Jacob de Abraham e de Abraham este é o Deus ele planteou o que ele me disse eu plantei em todos o certo a fazer quando é que muitos de vocês ficam confusos quando começam a ouvir coisas externas o que ele está a falar aquele está a falar aquele está a falar o outro que são espetaculosamente espetaculosos que tem a unção da esposa de Potifar que quando querem justificar o errado cai em lágrimas parece que vai morrer já 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 você comete erros na vida segundo o que Deus disse-me para dizer-vos o que você quer eu estava preocupado a noite eu estava preocupado que mês eu ensinaria eu disse oh calma eu disse oh hold on Jesus 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 eu disse não não você só está você está alimentando o vazio quando você prega para pessoas sem dizer-vos o que eles devem fazer no fundo do seu coração alimentar o seu vazio é por isso muitos pastores hoje o mais que eles pregam o mais que as pessoas dormem o mais que eles pregam o mais que as pessoas continuam a fazer o errado o mais que as pessoas pregam mesmo eles ficam desapontados e fracos muitos pastores já desistiram hoje essas coisas de Deus são muito complicadas vale a pena há muitos há muitos hoje pastores já mudaram nomes de ministérios changing the name of the ministry hoje 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 eu sou um apostólogo amanhã hoje eu sou um pastor amanhã sou um pastor amanhã sou um pastor amanhã sou um pastor vi bem sou um profeta depois não sou um evangelista agora não sou irmão em Cristo vamos dando títulos change denominations hoje eu estou com esse pastor amanhã é melhor ir no outro porque esse aqui eu não poni bem bem quando o ativou está bem bem ué você está a saber bem 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 mesmo lê-me lá esses versículos em Xangana por favor eu quero desculpas eu todos estou a nos assistir eu sei que temos pessoas Na Noruega, na Alemanha, na Finlândia, na Suécia, na Itália, em Portugal, talvez não entendam o Xangani. Vamos lá, quero uma Bíblia em Xangani, por favor. Help me. Sim. Não, é que nós estamos aqui, eles estão a ouvir Deus a dizer assim. Lê em Xangani. Para todos perceberem como devem ver. Para que todos entendam como devem ser. Volta a ler, volta a ler. Lê de novo. Lê de novo. E aquele que foi lhe dado o quê? Pouco, será lhe cobrado pouco. Deixa eu virar para os meus colegas pastores. Não queira multidão. Porque vão te cobrar muito. No ambiente não tem uma multidão igual a esta aqui. Mas demônios, mais um fim. É uma lição de vida. Quando fizeres o certo. Deus vai te capacitar. Alô? Olá. Para, ao adquirires muito. Quando você tem mais. Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. A maior parte de vocês. Gostam de ter muito. No entanto, não tem o quê? Capacidade. Você não tem capacidade. Alô? 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 Diga o teu irmão, faça o certo. 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 Agora que Deus está a falar com todos nós. O que está a ver no teu coração? O que está a ver no teu coração? O que está a ver no teu coração? Muitos de vocês teriam sido curados há bastante tempo. Você deveria estar a orar a Deus. Estava a perguntar, Senhor. Hoje eu oro pelos doentes lá. E Deus começou a mostrar doentes. Eu parado ali na porta. Eu conseguia ver como se o corpo tivesse vidro. E eu vi o coração. E anota o que eles deviam fazer. O que eu lhe ordenei para fazer. Para que essa doença saísse. Mas não vir para quem? Homem de Deus, ora por mim. Quem sabe se minha doença aderirá embora. Dentro desta pessoa, há coisas que devia fazer. E simplesmente não as fez. Ignorou. Por quê? Não, me ofenderam muito. Não, me pisaram muito. Não, não sei o que é que. Não, é porque não sei o que é. Não, estranhamente as pessoas estão enfermas assim. Por isso antes de você vir, eu já vi você a vir. E sei o que você vai receber. E sei quem que não vai receber. Nada. Não porque Deus não quer lhe dar. Mas é porque você não quer fazer o certo. Amado. Eu sei que na teologia geral. Oras por qualquer pessoa. Mas na revelação de Deus. Não se ora por qualquer pessoa. Não se ora por qualquer pessoa. Oh meu Deus. Meu Deus. Nem todos que vêm pedir socorro a Deus. Ele responde. Não, não, não. Simples. Lê a Bíblia. Havia homens. E mulheres. Uma delas. É a cananeia. A filha doente. Correu para Deus. Jesus simplesmente ignorou. Passando um tempo. Ela insistiu. Ela insistiu. 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 E não desanimou. Não dá a resposta de Jesus. Não posso dar comida dos filhos a quem? Aos cães. O que você vai fazer nesse caso? O que você poderia fazer nesse caso? O pastor Luiz. Esse pastor não está bom. A carne e roquete é lá. Ainda me insulta. Não está humano. A família de vez. Eu vou me embora. Eu vou ziúni. Eu não tenho divina esperança. Eu venho e manjo a divina esperança. Vou em outro lugar. Eu vou para um outro lugar. Mas a Bíblia diz que a mulher mesmo assim respondeu a Jesus. Mestre. Nota a linguagem. Mestre. Também os cães. Comem comida. Dos restos. Debaixo da mesa. E Jesus disse. Nunca vi tamanha fé. Qual é? Sabe por quê? No coração dela. Tinha algo a dizer. Tinha algo a dizer. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você deixa de fazer o certo. Até o certo para ti te ofende. Alguns ficam ofendidos. Sabe por que tem coisas boas? Irmão, corrija isso lá. Ei, já estou a ver que eu sou o único pecador que existe. Ei, eu só vim te dizer para fazer o quê? Mudaram. Eu quero te dizer para mudar. Zangos. Quatila, vinilha. Você já está com cara amarrada. Há gente que nem vale a pena corrigir aqui. Oh, eu can't correct here. Ficam ofendidos até com a correção. Eu can't offendido with a correction. Não, eu vim falar contigo. Não, se você vier ter comigo. É porque alguma coisa. Algum algo. Que você tem mal comigo. É algo que você tem mal comigo. Eu não sei. Eu não sei. O que você está dizendo? É aquela maneira que o pastor falou. Você pode estar a uma pregada Menino conguilha para me pregar Não consegues reconhecer Há um certo que eu devo fazer o que? Fazer E Deus está a usar o servo dele Para vir falar comigo Estou a falar consigo Estou a falar consigo E o teu irmão faça o certo E tudo vai dar certo Estou a dar a chave dos sucessos Olhe para a vida daqueles Que vão começar a fazer o certo a partir de hoje Você é a de ver o brilho A graça O amor Deus vai conduzir essas pessoas Alô Alô Dê glória a Deus Dê glória a Deus Há aquele que sabe fazer o que? E não Como é de que? E o irmão para de dar desculpas Para fazer o certo Para de dar o direito Alô Para de fazer o que? Arranjar desculpas Para de dar o direito Pai te bem dizemos Espírito Santo te agradecemos Celebra Deus Celebrate Deus Obrigado Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL